Bruno, boa tarde, Rodrigo. Eu acho que é uma decisão completamente equivocada. Não há ciência que me explique por que não foi feita uma programação para que contra o Palmeiras o Flamengo tivesse os 11 titulares. Foi feita uma programação para o Flamengo ter 11 titulares contra o Nova Iguaçu num segundo jogo que já não valia nada. E não foi feita uma programação para que tivesse também os 11 titulares no jogo contra o seu maior aniversário nos últimos cinco anos no futebol brasileiro. No futebol sul-americano, até, eu diria. O Palmeiras vai ser rival direto do Flamengo em todas as competições desse ano. Então, quando você faz a sua programação, quando você imagina... Ah, tem que poupar de vez em quando? Tem, eu sei que tem. Mas você poderia ter poupado em outros jogos. Agora, você faz uma programação que faz você chegar no confronto contra o seu maior rival, na casa do rival, sem dois dos seus melhores jogadores. Na minha cabeça, isso não faz o maior sentido. Ou o Tite agora está pensando jogo a jogo. Ele não está pensando... Ele não está vendo a figura toda. Ele está olhando só... Ah, amanhã é o Bolívar. Ah, o que ele vai fazer? Depois da manhã é o Botafogo. Não é assim, gente. Isso é fazer uma programação. Você tem que estudar. Isso, olha aqui. Esse aqui é o jogo com o Palmeiras. Nesse é um jogo que nós precisamos ter os 11 titulares. Então, o que nós precisamos fazer para chegar com os 11 titulares contra o Palmeiras? Nada disso foi feito. Jogou contra o São Paulo, poupou a rascaeta, ganhou o jogo. O São Paulo é um time que hoje em dia, talvez agora, com o Zilberdia, se acerte. Mas estava completamente bagunçado. E na hora da verdade, contra o Palmeiras, o Flamengo simplesmente jogou sem o Pedro Dela Cruz. Ficou tão evidente a diferença que eles fazem, quando aos 30 minutos o Dela Cruz estava em campo, o Pedro também já estava. E o futebol do Flamengo, enfim, fluiu. Porque durante o jogo inteiro, o futebol do Flamengo não existiu. Foi só chutão de frente para frente do Rossi, para tentar, coitado do Bruno Henrique, correndo sozinho lá, apanhando, feito boi ladrão. Então, eu acho que a comissão técnica do Tite errou e errou muito. Para a sorte dela, o resultado não foi desastroso. Porque, afinal de contas, empatar com o Palmeiras no Allianz não é um mau resultado. Ainda mais na situação de pontos que temos hoje em dia. O Flamengo está com sete pontos, está lá empatado com o primeiro lugar, com o Atlético Paranaense, só fica atrás em saldo de gol. Em saldo de gol, nem isso. Em gols pró. Então, para em termos de resultado, a programação acabou dando certo. Mas eu acho que não faz o menor sentido você fazer uma programação que você não se prepare para enfrentar o seu maior adversário com o seu melhor time possível. Eu acho que isso aí é inadmissível. Inadmissível. Uau!